Música Hoje eu quero lhe falar sobre o nascimento de Jesus em um lugar para ele que é o nosso rei. Eu começo com a narração bíblica do nascimento de Jesus de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 14. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer-lhes uma boa notícia. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. A poetisa Místis Matias expressou de forma maravilhosa esse momento singular do nascimento de Jesus. E como esse momento é o grande presente de Deus para nós. Porque é o momento de nós reconhecermos que Deus enviou Jesus porque ele tem amor por cada um de nós. A poesia tem como título o grande presente e diz Senhor, lembro-me daquela noite em Belém quando chegaste Frágil criança envolta em panos Nem um sapatinho de lã Nem mesmo uma camisolinha sem mangas Santo exemplo Sagrado mistério Doce milagre Doce milagre Toda a onipotência Toda a eternidade Aprisionadas num corpo de criança De uma criança envolta em panos E hoje Quem não tem vinho Não tem castanha Não tem Natal O que foi feito do grande presente? Do teu Natal, Senhor Ensina-me a palavra certa Para repeti-la aos homens cansados As mulheres tristes As crianças sem amor Leva-me aos hospitais Para dizer que tens nas mãos A maior das cicatrizes Porque é a ferida de toda a humanidade As mulheres sem nome Para dizer que não as condenas Aos encarcerados Para dizer que és o grande advogado Aos pobres Para dizer e proclamar Que nasceste em uma estrebaria É teu Natal, criança de Belém É teu Natal Que haja um sorriso em cada face Um brilho em cada olhar Porque a todos Foi oferecido o grande presente O supremo presente Que és tu mesmo Nascendo em cada coração Quando na minha juventude Cantávamos uma música Que dizia assim No Natal a gente sempre agradece Por Jesus ter nascido em Belém Mas nem sempre se lembra na prece Que ele nasce na gente também Em outro poema de Místes Matias Ela faz um apelo Diz a poetisa Deixa o orgulho A indiferença O ódio Ser humilde e crente Abandona o mal Não faças do teu coração O hospedaria Onde lugar para Cristo não havia Dá lugar a Deus neste Natal Aceita a história simples da estrebaria A estrela linda O coro angelical Entrega teu coração em mística oferta Em tua alma haverá paz No céu haverá festa Se Cristo nascer em ti Neste Natal Por fim Alegre-se com Jesus Habitando em sua vida E tenha um feliz Natal É muito feliz E de sani ar Óbiam 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 proactive